A equipe da Polícia Militar apresentou na tarde deste sábado aqui na Delegacia Regional o Emanuel, mais conhecido como Pesão. De acordo com informações, o mesmo teria praticado o arrombamento em uma loja ali na área do mercado da Vila São João e teria furtado lá várias peças de roupas femininas. Por conta disso, o Pesão acabou sendo preso e a nossa equipe da TV Difusora acompanhou de perto o momento que ele foi apresentado aqui na Delegacia. E aí, o que aconteceu aí? Mas aconteceu que eu não tô me acusando aí que eu fiz um arrombamento aí do Iron Rope, mas não fui eu não. Uma roupa? Foi um local, peraí. Ali no mercado da Vila São João, é, filho? Entra ali pra gente conversar direitinho. Me pegaram agora e eu tava somando. Vai sentar aqui pra gente conversar com ele direitinho? Fala aí, de boa, o que que tão te acusando aí? Eu tô trabalhando com o Leolanche, aí eles chegam lá dizendo que eu tinha feito um arrombamento. E na hora não foi eu que fiz, não. Mas esse arrombamento era lá no Leolanche? Não, lá perto do mercado. Eu ia dizendo que eu peguei uma melancia de um homem lá, de uma roupa do lado, de uma loja. Só que não fui eu não. Eu cheguei agora e eu trabalho no Leolanche. Qual essa filmagem aí que o sargento tá dizendo aí que tem você lá furtando? Dessa hora eu ia passando, que tão me acusando que foi eu. Tu não viu quem furtou lá não? Eu não vi não. Diz que ia passando, não viu nada? Eu não vi nada. Mas mostra lá essa imagem aí, o sargento tá dizendo que tu saiu do lado. Não, eu nem na loja, nem na loja eu postei. Só passou lá. Só passei. Aí você ia passando do ano, vai pra cima mesmo. Não, na hora das imagens lá, desse arrombamento lá, eu ia passando nessa hora, na hora errada. E me... Tu é errado na hora errada. Na hora errada. Aí a câmera me pegou e aí me disseram que fui eu aí que fiz esse arrombamento aí. O Laranjada aí pra cima de ti. Foi o Laranjada mesmo. Como é teu nome aí? Meu nome é Emanuel Monteiro, conhecido como Pezão. Emanuel Monteiro. Vulgo Pezão. Vulgo Pezão, é. Só foi preso, Pezão? Já. Sete vezes. Sete vezes? Só uma besteira mesmo. Essa aqui é a oitava. É. Acho que é inocente nessa situação. Sim, tio. Eu ia passando na hora, na hora errada, e as câmeras me pegaram. Porque eu moro ali em pé. Quem faz as coisas ali aí, me pegaram agora. Eu tava trabalhando com o Léo Lanche. Mas quem é essas pessoas que tão dizendo que foi você? Quem foi que disse que foi eu? Pô, não. Pessoal disse que tinha filmagem. Foi eu que roubei. Tô sendo acusado por causa disso aí. Furtou o que lá tanto, Pezão? O que que tá dizendo? Só roupa lá dela. Só roupa. Foi roupa. Mas não foi eu, não. Foi o Pezão deles? Mas imagem, lógico que sim. Foi ele, né? Sim. O que que teu filho? Foi o seu nome. Eles quer. Ah, foi ele e outro, né? Ele e outra mulher. O que que foi levado tanto lá da loja? Rapaz, eu dei pé só de camisa, bermuda. Não levaram muita coisa porque tava escuro, né? Eles entraram no escuro, não tem que comer levar muita coisa. Ah, que é isso. Mas arrombaram lá, foi isso aí. Arrombaram foi o portão? O portão pro cadeado. Rebitaram os cadeados? Sim. Meu Deus do céu. O Pezão tá dizendo que é inocente, que não foi ele e tal, mas lá na imagem mostra direitinho, né? Ele pratica no furo. Sim. Prejuízo em torno de quanto aí, já tem essa informação? Ainda não. Nem parei nada pra analisar, não. Só loja de roupa, né? Fica ali no mercado da rodoviária, é isso? Não, no mercado da Vila São João. Ah, no mercado da Vila São João. Sim. Obrigado, viu, senhora? Tá aqui, gente. A proprietária, né? Aqui da loja. Tá aqui o sargento Augusto já fazendo o boletim de ocorrência, viu? E tudo isso sendo acompanhado aqui pela nossa equipe da TV Difusora. E tá ali ele, rapaz. E o Pezão? E o Pezão? A mulher disse que foi tu e outro ali. Não, não foi. Ela disse que viu na câmera e tudo. Pois é, eu ia passando na hora errada. Eu disse que tu ajudou lá o rapaz no fundo. Não foi eu que roubei a sair roupa. Eu disse que tu ajudou. Se tu ajudou, tu participou. Eu sou trabalhador, trabalho há mais de 10 anos com o Léo Lange. E esse rapaz aí que ela tá dizendo? Eu não sei quem é esse outro rapaz aí, não. Como é que ela vai me acusar de uma coisa que ela não tem como? Ela tá dizendo ali. Eu não sei. Eu não sei. Não foi eu que roubei a sair roupa dela, não. Rapaz, na verdade, lá no Pezão João, lá é dois suspeitos. Se entrar em uma loja, é isso aí e o máquina, entendeu? Aí pegaram as câmaras lá e batam nele, meu amigo. Não tinha onde correr, não. Uma filmagem dele lá com mais a mulher, entendeu? Arrumbando a loja lá. Quer dizer que lá mostra ele e o máquina, é isso? Não, mostra ele. Ele? É, ele com a mulher. Ele sempre entra com a mulher, ele anda. Ah, ok. Entendeu? E lá, aquele setor ali. É dois, é ele? O Pezão é o máquina, entendeu? Não, o Pezão João vai conhecer da polícia. Aí mostrou a filmagem lá e apareceu ele lá, meu filho. Aí agora só ficava, se a gente tem alguns, mas um soldado do lado. Agora não veio o São João lá. A gente começou a dar uma coisa pra trazer ele, entendeu? E aqui ele dizendo que é inocente, mas as imagens das câmeras de segurança mostram, né? Mostra ele lá, ele, mas a mulher lá, vamos botar a loja lá. E fora o que o Cisalento já fez aí, de furto aí, várias vezes, ele e o Magno lá. Só que dessa vez, não é o Magno, não é ele dessa vez, viu? Diz que tinha uma segunda pessoa aí, tem essa informação. Uma mulher, uma mulher que sempre entra com ele, uma mulher lá, sempre entra com ele. Quando ele vai, amanhã tá com ele, a mulher, eu acho que é a esposa dele aí. E essa mulher é acostumada também praticar? É, com ele, né? Ele toma a frente, essas coisas, ele toma a frente aí, esse bicho aí.